A polícia ambiental está de olho no transporte irregular do caranguejo. Desde a liberação da captura, dia 1º de dezembro, muitos pescadores usam o animal como sustento nessa época do ano. Mais de 500 dúzias de caranguejos foram apreendidas pela polícia ambiental na manhã deste domingo. Todos eles estão sendo soltos aqui no rio Guaraguaçu, na Baía de Paranaguá. A irregularidade deu-se através da falta da nota de transporte do caranguejo. Segundo os policiais ambientais, a carga estimada era de 5 mil reais e iria para a capital do estado para a revenda em uma peixaria. Então, na manhã deste domingo, uma equipe nossa foi acionada devido ao transporte irregular de caranguejo. O caranguejo tem uma portaria que ela disse que tem que existir uma nota de transporte, uma nota de origem. E como esses caranguejos não estavam com essa nota de origem, eles foram apreendidos. Essa nota tem o nome do pescador que efetuou a captura dos caranguejos. Então, ela destina-se a informar a origem desse caranguejo. A portaria do IAB disse que quando esses caranguejos são apreendidos, eles devem ser soltos no seu habitat natural. E a gente fez, efetuou a soltura desses caranguejos no manguezal aqui no litoral. E a gente fez, efetuou a soltura dos caranguejos no manguezal aqui no litoral. E a gente fez, efetuou a soltura dos caranguejos no manguezal aqui no litoral. E a gente fez, efetuou a soltura dos caranguejos no litoral. E a gente fez, efetuou a soltura dos caranguejos no litoral.